Para de olhar os meus stories e vem me ver aqui pessoalmente Eu sei que você não vai mudar, mas tô com uma baita saudade da gente A gente não vale porra nenhuma, já tô chegando, baby, cê arruma Vai ter remédio nessa madruga, mas de manhã você não me procura É muita loucura a gente se vê, mas essa loucura é o que me dá prazer, baby, já tô brotando aí É que na sua cama a magia acontece, tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba, tu pede e reveste, depois que acaba, tu pede e reveste É que na sua cama a magia acontece, tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba, tu pede e reveste Depois que acaba, tu pede e reveste É a boiadeira e a hit maker Para de olhar os meus stories e vem me ver aqui pessoalmente Eu sei que você não vai mudar, mas tô com uma baita saudade da gente A gente não vale porra nenhuma, já tô chegando, baby, cê arruma Vai ter remédio nessa madruga, mas de manhã você não me procura É muita loucura a gente se vê, mas essa loucura é o que me dá prazer Baby, já tô brotando aí É que na sua cama a magia acontece, tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba, tu pede e reveste Depois que acaba, tu pede e reveste É que na sua cama a magia acontece, tô querendo de novo aquele sobe e desce Depois que acaba, tu pede e reveste Depois que acaba, tu pede e reveste É a boiadeira e a hit maker